Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com a segunda parte do vídeo do voo de São Paulo para Rio de Janeiro. Estamos chegando no nível de cruzeiro aqui ó, quase 33 mil pés e próximo já do meu top decente, então vamos começar a descida, a descida que vamos realizar aqui vai ser Azalo no Alfa, eu vou inicialmente colocar minha descida aqui para 11 mil pés, 9 mil na verdade É só esperar que chega nível de cruzeiro Beleza, agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos setar aqui a minha altitude já para 9.000 pés, que é a minha altitude descida. Vamos lá. 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 Vou fazer um 360 aqui. Cheguei meio alto. 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 Vamos lá. 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 Gear down. Auto brakes set. Speed brakes armaged. Flap's dirty. 1,000 to go. 1,000. 1,000. 1,000. Think great. Think great. Think great. Think great. Think great. Approaching minimums. Minimum. Approaching minimums. 1,000 feet stabilized. 1,000 feet stabilized. Mr. Britch out to the side. Minimum. Minimum. Out to the side. G1,000. Not to the side. It's a little bit more. It's a little bit more. Though not to. Not to the side. Let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 80 knots 80 knots Vamos lá. Usar no rio já é complicado né, a noite ainda, nossa senhora. Depois eu quero dar uma analisada aí, quase que eu toquei antes da pista em... ... 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 ver se ele registrou, provavelmente sim, beleza, vamos ver, fiquei mais preocupado em ter tocado antes, é, não toquei antes, mas toquei bem forte, toquei com uma razão de 567 fps, meu deus, quase, rachei a aeronave no meio, e toquei bem, numa região bem complicada ali, quase, a cabeceira, um pouco antes da cabeceira, mas deu tudo certo, vamos dar uma olhadinha aqui fora, ta ai, boing, ta ai o boing pessoal, minha técnica de pouso ainda ta bem ruim depois desses duas semaninhas parado ai, vamos ver se eu dou uma melhorada nos próximos dias, e é isso ai, valeu para quem acompanhou, até mais, fui. Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL